E Sérgio, Sérgio, pra tocar no coração Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Eu tô aqui E é só ligar pra mim, bebê E é só ligar pra mim Me chama, me chama Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Pra tocar no paredão E no coração Eu passei Claudiano por uma boa do grava Tá estourou na paz Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Eu tô aqui E é só ligar pra mim, bebê E é só ligar pra mim Me chama, me chama Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Meu parceiro, eu fiz o paridão tão junto Eu vou correndo aí te dar o meu amor Vai gravando o exercício Você acabou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais O que aconteceu? Vem por favor me dá uma resposta Por isso que o culpado foi eu E não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que passa Sem você aqui Se errei, peço perdão Não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Você acabou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te dar o meu amor Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais Se não quer mais E só tem uma coisa pra te dizer Eu amo você Eu amo você É pra tocar no paradão Meu parceiro que eu tô querendo te levar a sério Meu parceiro tá onde? É pra tocar no paradão Meu parceiro que eu fiz o paradão Tamo junto hein Chama! Já liguei o paradão Convidei as meninas Hoje o piseiro rola Na beira da piscina Alvinha de biquíni Vai chamando na pressão E a galera que amei O piseiro no paredão Já liguei o paredão Eu chamei as meninas Hoje o piseiro rola Na beira da piscina Alvinha de biquíni Vai chamando na pressão E a galera que amei o piseiro No paredão Hoje tem piseiro É pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Hoje tem piseiro E é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Eu disse hoje tem piseiro E é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Hoje tem piseiro E é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro Na chacra de vovô Já liguei o paredão, convidei as meninas Hoje o piseiro rola na beira da piscina Lovinha de biquíni vai chamando na pressão E a galera quer ver o piseiro no paredão Já liguei o paredão, convidei as meninas Hoje o piseiro rola na beira da piscina Lovinha de biquíni vai chamando na pressão E a galera quer ver o piseiro no paredão Hoje tem piseiro, é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro, é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro, é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro, na chacra de vovô Hoje tem piseiro, e é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro, na chacra de vovô Hoje tem piseiro, e é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro, na chacra de vovô Chama meu parceiro, que o senhor é o backless Eita, cavalo é bom Alô Francisca, tô tamo junto, hein Chama! É mais uma nossa, hein? É pra tocar no paredão E assim é a terra Vai gravando o SCBs, ou moral de bar E foi ontem no piseiro, encontrei uma novinha Sentada em cima de mina, naquela sarradinha Levei ela pra minha casa, veja só o que rolou Era tapar na bunda dela, embaixo do cobertor Foi ontem no piseiro, encontrei uma novinha Sentada em cima de mina, naquela sarradinha Levei ela pra minha casa, veja só o que rolou Era tapar na bunda dela, embaixo do cobertor Tapar na bunda dela, embaixo do cobertor Só botada, concentrada na xereca da malvada Tem cara de santinha, mas adoro uma botada Só botada, concentrada na xereca da malvada Tem cara de santinha, mas adoro uma botada E foi ontem no piseiro, encontrei uma novinha Sentada em cima de mina, naquela sarradinha Levei ela pra minha casa, veja só o que rolou Era tapar na bunda dela, embaixo do cobertor Foi ontem no piseiro, encontrei uma novinha Sentada em cima de mina, naquela sarradinha Levei ela pra minha casa, veja só o que rolou Era tapar na bunda dela, embaixo do cobertor Tapar na bunda dela, embaixo do cobertor Só botada, concentrada na xereca da malvada Tem cara de santinha, mas adoro uma botada Só botada, concentrada na xereca da malvada Tem cara de santinha, mas adoro uma botada Meu parceiro e minha joia tão junto Alô meu parceiro, calma, divulgações, estrada e terrorista Estourou o papai Fiquei impressionado com a sentada da malvada Cê foi e representou as mina da quebrada É muito violenta, é muito safadinha Ela joga o rabo e tão achando a marca da calcinha Ela joga o rabo e tão achando a marca da calcinha Então faz a pose, a pose, isso ela flexiona com a xareca Jogando o rabo e tão ela flexiona com a xareca Jogando o rabo e tão ela flexiona com a xareca Jogando o rabo e tão ela flexiona com a xareca Jogando o rabo e tão ela flexiona com a xareca Jogando o rabo e tão ela flexiona com a xareca Jogando o rabo e tão ela flexiona com a xareca Então faz a pose, a posição Chama, chama, chama É pra tocar no paredão Fiquei impressionado com você toda malvada Você que representou as minas da quebrada É muito violenta, é muito safadinha Ela joga o rabo e tão achando a marca da calcinha Ela joga o rabo e tão achando a marca da calcinha Então faz a pose, a pose Ela flexiona com a xareca Jogando o rabo e tão Então faz a pose, a pose Ela flexiona com a xareca Então faz a pose, a pose Transcrição e Legendas Pedro Negri